Eu roubei todas as flechas do cupido Para acertar todos os cantos do teu coração Deitei flores todo mês, te apresentei a minha ex Ela te disse que acabou de vez Mesmo assim, e mesmo assim Você disse que não, baby, só me diz O que devo fazer para te convencer a ficar na minha vida Só me diz o que devo fazer para te convencer a ficar na minha vida Porque eu te amo, te amo, te amo, te amo És a mulher da minha vida Te amo, te amo, te amo, te amo És a mulher da minha vida